Bom gente, estou aqui de novo e agora a gente, essa apresentação, ela vai ser uma primeira apresentação para introduzir para vocês alguns conceitos de física e ligados à espectroscopia para vocês poderem entender quando a gente chegar no espectroscópio em si, como que isso funciona e como que a gente faz suas observações científicas aqui em astrofísica, tá certo? Bom, então deixa eu começar com vocês falando sobre cor, né? Estranho que pareça, cor não existe, ou melhor, vamos deixar isso mais claro. A percepção de que uma coisa é azul ou verde ou amarela é puramente psicológica do ser humano, tá certo? Então não tem nada que indique que esse azul aqui é diferente desse azul aqui, ó. É porque não dá pra ver, mas é a minha, é o meu cabo lá de rede. Então é o seguinte, não há diferença, você não consegue distinguir, ou melhor, esse azul aqui, ó, desse azul aqui. Isso é simplesmente uma impressão. Por quê? Porque cada, o que a gente chama de cor são frequências diferentes de onda eletromagnética. Bom, vamos explicar de uma outra forma isso. O Isaac Newton descobriu um fenômeno muito interessante, que é o seguinte, se você pegar um disco, botar as cores do arco-íris e girar ele, ele vai ficar branco. Mas o branco não é uma cor? Não, na realidade o branco é a soma de todas essas coisas, tá certo? Então, na realidade, é aí que começa a ideia de composição de cores. Aí você, quem mexe com Photoshop, essas coisas assim, consegue entender essa relação de cor RGB, CMYK e tal, cores aditivas, subtrativas e tal, mas não chega a analisar isso em termos físicos ou espectroscópicos, é mais como se fosse uma regra que vem de cima, né? Então, a coisa funciona da seguinte forma. As ondas eletromagnéticas, elas são compostas por um campo elétrico e um magnético em contrafase, ou seja, quando um tá máximo, o outro tá mínimo, e essa onda se propaga pelo espaço vazio. A velocidade com que essa onda se propaga pelo espaço vazio a gente chama de velocidade da luz, luz, porque a luz é uma forma de manifestação de onda eletromagnética. Qual é a outra que tem? Por exemplo, quando você escuta um rádio ou uma televisão, também é, só que você não vê, entendeu? E você não vê por quê? Porque o seu olho, ele é visto, ele é projetado pra ver só numa determinada faixa de frequências. Então, o que é a frequência? A frequência é o seguinte, imagina um pêndulo ou um círculo, né? Um círculo. Se eu fizer uma vez por segundo, uma girada inteira, eu chamo isso de um hertz. Se eu fizer 60 vezes por segundo, isso é 60 hertz. Então, hertz é a medida de frequência, tá ok? Qual é que é a frequência da onda eletromagnética, que ele varia, aquele máximo e mínimo ali do campo, é do olho humano? Ele varia em torno, em torno de 4 mil angstroms para o azul para até cerca de 7 mil angstroms no vermelho. O que é o angstrom? O angstrom é um comprimento de onda bem pequenininho, 10 a menos 9 metros, é um negócio bem pequeno. Então, você não consegue nem imaginar, é muito pequenininho. Isso aí é da ordem um pouco maior do que átomos, da ordem de moléculas, coisas assim. Então, esse comprimento de onda é o que a gente vê com o olho. Aí você diz assim, você vê com o olho assim por quê? Bom, na evolução, né? Na evolução dos animais, o fato de eu ter um sensor, que é o meu olho, capaz de captar nessas frequências, me deu algumas vantagens competitivas, é por isso que eu vejo nelas, porque a Terra, a atmosfera, etc., deixa entrar a luz de um determinado jeito, mas ela é opaca em outros e assim por diante. Então, o que que acontece? Quando você monta o que a gente chama de espectro, é simplesmente assim, imagina que eu aqui na horizontal, eu coloco aqui 7 mil angstroms e coloco aqui 4 mil angstroms. Tá ok? Azul e vermelho. O que que seria o branco? Isso aqui é intensidade aqui, tá? Intensidade. O branco seria uma coisa horizontal, ou seja, eu tenho tanta... eu vejo em todas as cores, em tese, tá? Estou tentando simplificar aqui. Mas, em tese, todas as cores que estão ali, somadas, dão uma visão do branco, que eu capto todas simultaneamente. O meu olho, ele pega tanto de 4 mil quanto de 7 mil ao mesmo tempo. E isso soma na minha cabeça. Por isso é que eu consigo, por exemplo, quando você tem, assim, um vermelho forte ou um vermelho esmaecido, o vermelho forte é como se ele viesse só aqui. E o vermelho esmaecido, ele é uma coisa assim, ó. Tá certo? Então, de tal forma que ele tem mais outras cores misturando, é como se você fosse misturar tinta, né? Então, você misturou com a tinta branca, com tinta cinza, aí o vermelho vai ficando esmaecido. É a mesma ideia. Então, o que que acontece? Um fenômeno interessante que vocês podem fazer na casa de vocês, acho que todo mundo já viu, o arco-íris no céu, né? Mas é você pegar o seguinte, pega uma travessa de vidro dessas que usa pra fazer empadão, joga água nela e põe um espelho desses de banheiro em diagonal com metade na água, metade fora. Deixa o sol bater e olha o reflexo disso no teto. É uma coisa lindíssima. Vocês vão ver as cores ali. O que que é aquilo? Aquilo ali é o seguinte. Aquilo acontece com o efeito que a gente chama de refração. O que que é refração? Refração é o fato de que, por exemplo, eu tenho aqui uma superfície, tá ok? E vem a luz aqui. Essa luz é composta de várias frequências, como eu falei. Só que é o seguinte, quando ela entra nesse outro meio, ela vai ter inclinações diferentes. Então, o que que acontece? O vermelho fica nessa direção, o azul fica nessa direção, por exemplo. Tá ok? Então, você vê aqui um conjunto de cores de arco-íris. É exatamente o arco-íris que você vê no céu, é isso. É a luz do sol batendo nas gotas d'água e o fenômeno de refração, ela mostra esse range de cores. Esse range de cores que a gente vê é o que a gente chama de espectro. Então, o que que acontece? Esse espectro, que nada mais é do que eu tentar destrinchar todas as frequências com que a luz vem e dando a intensidade pra cada frequência, tá certo? E isso é o espectro. Há muitos anos atrás, mais de 150 anos atrás, um cara chamado Fraunhofer, olhando o sol, ele verificou que aparecia... Então, você vê lá, você lembra, né, que tem o espectro, aquelas coisas variando de cor, né? Do vermelho numa ponta até o azul na outra, né? Bem roxo. Então, aqui no meio tem verde e assim por diante. Amarelo, desculpa. É, aí, aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, o Fraunhofer descobriu que às vezes apareciam umas faixas pretas assim no meio, sabe? Como se fossem falhas. Ele descobriu assim, ele falou, pô, mas esse troço não é todo contínuo? Não, tinha umas faixas pretas que apareciam como se não viesse luz naquela frequência. E naquela época, eles não sabiam teoria quântica e tal, não sabiam a origem desse negócio, ele simplesmente anotou isso, tá certo? Bom, com a teoria quântica, a gente entendeu o que é isso aí. Na realidade, a coisa acontece da seguinte forma. Imagina, por exemplo, que isso aqui é o nível zero de energia, e esse nível zero de energia é o espaço livre aqui, tá ok? A gente descobriu o seguinte, que o núcleo que tá aqui, que tem uma energia negativa, menos cinco, por exemplo, tá? E eu tenho um elétron aqui que tá a menos quatro, tenho outro elétron aqui a menos três, e assim por diante. Esses elétrons que orbitam esse núcleo aqui, eu não vou explicar agora com muito detalhe como é que é isso, não. Mas imagina que fosse como se fosse uma estrela girando em torno de planetas. Não é isso, não, mas imagina que fosse. Então o que acontece é o seguinte, a gente observou que quando um elétron desse sai de uma posição de maior energia para uma menor, ou de uma menor para uma maior, acontece um fenômeno interessante. Ele absorve a luz numa determinada frequência, ou emite a luz numa determinada frequência. Por isso que é quântico, ou seja, não é contínua a coisa. Ele simplesmente absorve e emite numa frequência precisa. Em função disso, a gente simplesmente descobriu que um átomo, por exemplo, como o hidrogênio, tá certo? Ele pode ter o elétron localizado na camada S, na camada P, camada D, ou seja, de diferentes níveis de energia, sendo que a S é a mais próxima do núcleo, né? É a de energia mais negativa. Então, o que acontece? Quando você tem uma migração de um elétron, de uma camada mais energética para uma menos energética, há a liberação de um fóton. Então há uma emissão. Quando é o contrário, há uma absorção. Como é que isso acontece? Tá cheio de fóton passeando pelo espaço de várias frequências. Quando aquela frequência bate com a que eu precisava, né? Naquele átomo, ela absorve aquilo, o elétron muda. E aí, na hora que o elétron muda, aquela frequência começa a desaparecer do mercado, vamos chamar assim. Então tem frequência para tudo que é lado viajando aí, e aquela começa a desaparecer. E é exatamente por isso que aparece a faixa preta. Bom, o que acontece? É que essa faixa preta você pode botar no laboratório, que é assim. Ela aparece aqui na minha casa, na NASA, ou em Alfa Centauri, exatamente na mesma posição. Então, por exemplo, a emissão, você tem linhas de emissão de hidrogênio, que isso aí a gente vai explicar um pouco depois. Mas você tem linhas de emissão de absorção de hidrogênio, referentes a saltos quânticos desses com vários níveis de energia, que são séries. A gente chama de série de Paschen, série de Balmer, série de Lehmann. Então são séries. A série de Balmer, ela está justamente na parte visível do espectro. Então a H-Alpha, que a gente chama H-Alpha, né? Que é a primeira transição, ela é 65, 62,8 angstrom de frequência. Então é o seguinte, imagina que você está aqui com o espectro 7.000, 4.000, isso aqui é o visível. Em 65, 62,8, se eu não me engano, você tem exatamente aqui nessa posição uma faixa de hidrogênio, tá certo? Então, essa faixa de hidrogênio pode ser tanto de absorção como de emissão, dependendo do fenômeno que esteja acontecendo lá, tá certo? Então, dependendo se a coisa é rarefeita ou se a coisa é muito intensa, você vai ter uma emissão ou uma absorção. Normalmente a emissão acontece numa atmosfera rarefeita, né? Bom, aí o que acontece? Esse, esse... Quando eu olho no espectro, analiso um objeto, esse troço aqui pra mim é como se fosse uma mensagem do universo que tem em qualquer lugar. Então, eu consigo, quando eu olho aqui e vejo uma estrela cisilhões de anos de distância, que eu olho o espectro e ponho no espectroscópio, eu vejo essa porcaria dessa linha lá, 65, 62,8. Então eu sei que isso aqui é hidrogênio que está lá. Eu consigo, como cada elemento químico, molécula, etc., tem N linhas, né? São milhares, 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 milhares de linhas. A gente consegue identificar essas linhas, quais os fenômenos que estão acontecendo lá. Existem algumas contas que a gente vai mostrar depois, mas a grossura dessa linha, ou o desvio dessa linha em relação à posição, eles informam pra gente fenômenos que estão acontecendo lá. Seja a explosão de uma estrela, seja a velocidade de rotação, N e outros fenômenos, a gente consegue saber apenas analisando essas linhas espectrais. Então, se você perguntar pra mim assim, vem cá, se eu fosse resumir a astronomia hoje, eu resumiria o quê? Eu resumiria que 99% das descoberças científicas são feitas através disso aí, ó. Agora, as frequências são as mais variadas. As frequências visíveis são as que eu consigo fazer da minha casa aqui. Agora, tem frequências, raio-x, raio-gama, essas frequências, a Terra é opaca, então eu não consigo olhar o céu, eu tenho que botar um satélite lá fora, e é por isso que nessas dimensões ultravioleta, mesmo infravermelho, essas coisas têm que ser vistas de fora da Terra, e você tem muitos, hoje, telescópios, né, que vêm nessas frequências. Na realidade, são superespectroscópios, e a gente tenta analisar, então, esses fenômenos físicos que acontecem lá nas diversas faixas de frequência, e não especificamente na faixa visual, porque existem fenômenos, inclusive, que na faixa visual eles não aparecem, ou aparecem de forma muito tênue. Bom, aí vem uma outra coisa que é um conceito importante, ele é um conceito meio obscuro, não tem aí nenhum trocadilho, não, mas ele é um conceito meio obscuro, mas o que é importante vocês entenderem é que é um conceito de corpo negro. Se você for pegar num livro de física, a definição disso é meio estranha, porque ele vai dizer que o corpo negro é aquele que é capaz de absorver perfeitamente, emitir perfeitamente. Bom, obviamente essa coisa não existe, né, é uma coisa idealizada. Mas você consegue imaginar, por exemplo, uma estrela como o Sol é um corpo negro, ou quase um corpo negro, apesar da gente achar que ele é muito brilhante. Mas a ideia do corpo negro é que qualquer luz que você põe pra lá, ele absorve, e a luz que a gente tá vendo dele nada mais é do que uma expressão do movimento das partículas que tem lá dentro. Então é o seguinte, se você aumentar a temperatura desse corpo negro, conforme você vai aumentando ele, as partículas vão se mexendo mais. É gerada uma radiação que tem uma determinada característica. A gente observou já há muito tempo atrás que essa radiação, ela é de um tal jeito que ela tá mais no vermelho quando a temperatura é mais baixa, e ela vai indo pro azul até ficar totalmente no azul aqui com temperaturas mais altas. Então aqui, por exemplo, no vermelho ela tá em 2 mil graus, mas no azul ela pode tá em 30 mil graus. Bom, se você conhece alguém que trabalha em siderúrgica ou algum forno, alguma coisa de alta temperatura, você deve saber, ou a pessoa pode te falar, que o termômetro lá, na realidade, é uma medida de cor. Por quê? Porque não interessa o que tá sendo derretido ali, quando tá em 10 mil graus, por exemplo, a coisa vai aparecer de uma determinada cor. Então ele vai saindo... O vermelho não é o mais quente, o vermelho é o mais frio, por incrível que pareça. Então é o seguinte, conforme ele vai ficando vermelho, amarelo, aí vai ficando azul, azul é o quentíssimo. Então, esse fenômeno aqui, por que ele acontecia assim, a gente tinha algumas teorias. Então tem um tal de Stefan, um tal de Vien, todos esses caras tentaram montar leis que tentaram explicar como que essa frequência mudava com a temperatura. O que acontece é que você tinha uma série de problemas como um tal de catástrofe ultravioleta e coisas assim que mostravam que aquela equação não podia ser verdade. Até que surgiu Planck, que viu que o fenômeno era quântico. Tá certo? Então, a... Isso aqui que eu mostrei pra vocês nada mais é do que o espectro de corpos negros que nada mais são do que os espectros das estrelas que a gente vê. Então, quando a gente olha o Sol e vê ele amarelão, eu sei que ele tem 6 mil graus de temperatura, porque esse é a cor do amarelo aqui, ó, no meio. Entendeu? Se o Sol fosse pra 30 mil graus na fotosfera, na superfície, ele ficaria azulado. Então, por isso, quando a gente olha as estrelas no céu, você consegue ver cores. Quando a estrela é mais próxima de azul, quer dizer que ela é quente pra cacete. Quando ela é mais vermelhinha, quer dizer que ela é mais friazinha. Entendeu? Então, o que a gente faz é analisar esse espectro. Então, quando você pega uma estrela tipo Battle Girls, que é vermelha, o espectro dela tá todo do lado direito aqui, próximo de 7 mil angstons aqui. E até mais, no infravermelho. Porque eu esqueci de explicar pra vocês que o CCD, ele capta muito mais do que o olho humano, inclusive na frequência. Então, enquanto o olho humano morre aí nos 7 mil, o CCD, o meu aqui, os meus CCDs pegam 10 mil. Então, a gente consegue, eu consigo tirar fotografias do infravermelho. E isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque quando você vai tirar uma fotografia de uma nebulosa, tipo nebulosa de Orion, ou nebulosa Eta Carina, quando você tira uma foto normal RGB, ela vai aparecer aquela nuvem com as estrelas lá no meio. Na hora que você pega um filtro infravermelho e põe no telescópio com o CCD, você vai ver que a nuvem vai ficar muito mais fraca e as estrelas vão começar a aparecer um monte de estrelinhas. Tá certo? Por quê? Porque, na realidade, essas estrelas são estrelas jovens, né? E você tá saindo da frequência da nuvem no infravermelho, né? Que a nuvem aparece em algumas frequências tipo H-alpha, né? Bom, isso explica também uma outra coisa. Por que o cara diz assim, ah, vou tirar fotografia em H-alpha, vou tirar em O3, vou tirar em OS2. O que que é isso? Isso é simplesmente o seguinte, é um filtro que bloqueia todas as frequências e só pega a frequência em torno do H-alpha. Ou só pega a frequência em torno do O3, que é pra nebulosa planetária, ou do S2, que é o enxofre, né? Então, essas frequências, por exemplo, do H-alpha, ela simplesmente... Por que você pode tirar uma foto H-alpha do centro de uma cidade e a poluição luminosa não faz diferença? Porque simplesmente a poluição luminosa tá espalhada em tudo isso aqui. Enquanto o que você tá fazendo no teu filtro é só esse pedacinho aqui, H-alpha. Como o objeto é muito mais brilhante do que a quantidade que a poluição emite de H-alpha, o contraste é muito maior. A gente vê aquela imagem super bonita. Então, isso acontece... Então, o que acontece? Quanto mais estreito o filtro, menor é a poluição luminosa. Menor, menos a poluição luminosa afeta. Obviamente que vai demorar mais tempo de exposição. Quando o filtro ficar muito largo, aí o brilho do fundo começa a atrapalhar. Porque tudo soma numa coisa só. Bom, então... Essa questão das linhas espectrais é fundamental pra gente entender a física das estrelas, entender as velocidades e os fenômenos que acontecem lá. Bom, a última coisa que eu queria falar hoje, ainda, é sobre o diagrama de Hertzsprung-Russel. Que diabo é isso? O nome é feio pra chuchu, né? Mas esse diagrama é um diagrama muito importante pra vocês entenderem. Que é como se fosse a história da vida de uma estrela. Então, esse diagrama é assim, ó. Eu tenho luminosidade aqui, né? Luminosidade. Então, sei lá, 10 mil aqui. Isso aqui é uma luminosidade solar. E aqui é 0,0001. Uma coisa assim. E aqui eu tenho as classes espectrais. O, B, A, F, G, K, M. Então, como é que eu sei de cabeça esses nomes aí? É por causa de uma frase americana que é assim. Ou, be a fine girl, kiss me. Então, aí, você sabe. Essas aqui, ó. Então, uma estrela do tipo O é uma estrela azul. Tipo B também é azulada. Uma estrela tipo M é a vermelha. Tá? Uma estrela tipo G, como Sol, é amarela. E uma estrela F é tipo A, F é branca. Então, o que que acontece? É... O que a gente vê quando a gente olha as estrelas e classifica elas por cor e por brilho absoluto em função das distâncias, né? A gente vê que a maioria das estrelas está numa faixa assim, ó. Que a gente chama de sequência principal. Então, a maioria das estrelas, elas nascem por aqui e vêm percorrendo esse caminho até aqui embaixo. Tá certo? Existem algumas variantes. Existem estrelas por aqui que são super gigantes. Então, isso conta mais ou menos como que as estrelas se formam no céu. Então, é de se esperar que uma estrela do tipo G tenha uma luminosidade de um Sol. Uma estrela tipo G que tenha luminosidade de 10 mil Sol, por exemplo, seria uma super gigante, uma coisa assim. Nem sei se existe isso. Mas, é... Então, esse diagrama que vocês podem ver na internet chama Hertzsprung-Russel. Esse diagrama, ele mostra como que as estrelas evoluem e em que ponto que elas estão. Bom, eu acho que essa introdução que eu fiz aí era mais no sentido de tentar mostrar para vocês essa introdução às linhas espectrais, espectroscopia, o que seria um espectro, o que é uma emissão, o que é uma absorção. E a gente, numa próxima, a gente vai cada vez indo um pouquinho mais fundo nisso. Eu não queria apresentar, jogar muito, assim, muito detalhe, porque isso, para quem não tem formação em área de física e tal, podia ficar muito complicado. Então, obrigado a vocês de novo e até a próxima.